Dizem-nos que estes são os vetores A e B. Aqui temos representado o vetor A e aqui temos representado o vetor B. E depois perguntam-nos qual dos seguintes diagramas descreve uma forma válida de obter A menos B. Então, aqui temos o vetor B. E aqui, reparem que é um vetor com o mesmo comprimento, com a mesma direção e com sentido oposto. Portanto, aqui está representado o menos A. E aqui eles dizem que isto aqui é o A menos B. Não sei. Reparem no seguinte. Se aqui é o menos A e aqui é o B, quer dizer que aqui vai estar o quê? Vai estar este mais este. Ou seja, vai estar menos A mais B. E reparem que menos A mais B é a mesma coisa que B menos A. E B menos A não é o que está ali. Ou seja, esta parte aqui, isto aqui está errado. Aqui não temos A menos B, temos sim B menos A. Portanto, esta opção aqui não é correta. Vamos ver a outra. Então, aqui nesta opção B, nós temos o quê? Temos aqui representado o vetor A. Faz sentido. Depois temos aqui um vetor que vai ter o mesmo comprimento, a mesma direção, mas sentido oposto ao B. Portanto, vamos ter o menos B. E agora, o que representa este vetor? Vai ser o A mais menos B. Ou seja, A menos B. Faz sentido. A menos B. Este aqui é o vetor A menos B. Esta aqui é a nossa opção correta. Esta é a forma correta de, graficamente, obter aqui o vetor A menos B.